Música E a cerimônia fúnebre saudoso Mahuno Bulere Karatayano, moço Eru Itoan. Ato a tempo saídem a que acontece, acompanhe a reportagem do Irmai. Apoio do Irmai. A cerimônia fúnebre saudoso Mahuno Bulere Karatayano e a jardim dos heróis da Pátria Metinaro, a parada militar, moçalot saudoso na Mate Isin, Padre Ángelos Arsina, acompanhe o Padre Francisco Sequeira, a bênção saudoso na campão. Apoio do Irmai. A programa lê saudoso na biografia, a deputado Agostinho Sequeira Somoço, mas a tarde, a troca emacelo. Apoio do Irmai remata a biografia, a parada militar continua a ir caição saudoso união na campão, mas o processo de atuação caição saudoso união, tal e cois, rodejá-lo a família no participante ciráfoda no TANIS. Apoio do Irmai, secretário de Estado, veterano Gil da Costa Uansouro, acatenei que na campão, rodejarei diretamente a condição caição, mas o voto limão, deixando a ira batida, na condição caição de aquela. Almeida dos Santos, Ferdi Suárez, Zémen.